Pinho, hoje é o vídeo de hoje, vai ser um vídeo curto Tentando pegar minhas 500 coroas, só bora pro vídeo, deixa o like, deixa o like e se inscreve no canal E é isso, bora Só bora, tropa, já deixa o likezão aí, se você confia que eu vou ganhar minhas Se você confia que eu vou ganhar minhas 500 coroas Deixa o likezão aí, tropa Meu Deus, tropa, isso não é que eu vou ganhar minhas 500 coroas Mas, I love you, I love you Só me sei, cara Tá correndo, tá correndo, né Que isso, mano E aí 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 E aí